Olá amigos do canal Agricultura Aze, você quer saber um pouco mais sobre a implantação do cafezal? Receber dicas importantes? Esse é o tema do vídeo de hoje apresentado pelo professor Thiago Rezende, mas antes vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também clicar no sininho para você receber notificações de outros vídeos e estar sempre atualizado sobre nossas publicações. Então, bora lá conhecer um pouco mais sobre a implantação do cafezal com o professor Thiago Rezende. Olá, eu sou o Thiago Teruel Rezende, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fitotecnia na área de cafeicultura e professor também de cafeicultura. O assunto de hoje será a implantação da lavoura cafeeira. A implantação da lavoura cafeeira é um dos pilares da cafeicultura sustentável. O café é uma cultura perene, que pode ser explorada por 30, 40 anos no local. Ele precisa de alguns cuidados no momento da implantação para garantir essa longevidade, produtividade, qualidade dos frutos e, por consequência, a rentabilidade da atividade cafeicultura. O plantio de café envolve diversos aspectos e pequenos detalhes podem contribuir com o sucesso da sua implantação, principalmente relacionados à longevidade, à produtividade, à qualidade do produto e à lucratividade, em consequência. Dentre os aspectos relacionados ao plantio de café, podemos destacar a escolha do local para o plantio, da cultivar, a obtenção de mudas de boa qualidade, a correção do solo, a abertura do suco e a adubação de plantio, que seriam os principais aspectos que possibilitam um sucesso na implantação da lavoura cafeeira. Com relação ao local, o local para o plantio de café, ele precisa de ter algumas características que possibilitam um bom desenvolvimento do cafeiro. Dentre essas características, podemos destacar a temperatura média do cafeiro anual, que para o café arábico, que é em torno de 18 a 21 graus, que possibilita um bom desenvolvimento, crescimento do cafeiro. O local, essa área, ela precisa ter uma topografia favorável para o cultivo do café, que possibilite uma mecanização. Se não possibilitar essa mecanização, a escolha do espaçamento entre plantas vai ser determinante para a utilização da mão de obra manual, ou então a mão de obra mecanizada. Isso tudo em função da topografia. O solo, ele precisa de ter uma certa porosidade, a textura adequada para o cultivo do café em torno de uma textura média. Mas tanto texturas mais argilosas quanto arenosas podem cultivar o café nesse tipo de solo. Talvez o mais importante no aspecto do solo seria a sua profundidade efetiva. O café precisa de uma profundidade de um metro e meio a dois metros para que o sistema radicular se desenvolva de forma contínua, sem ter nenhuma restrição para o desenvolvimento do sistema radicular. A escolha da cultivar é um dos fatores mais importantes para o sucesso da implantação da lavoura cafeira. Uma vez implantado o café, você consegue explorar a área, essa nova lavoura, por 20, 30, 40 anos. E a escolha errada de uma cultivar vai comprometer totalmente o empreendimento. Portanto, é importante verificar em loco, em fazendas vizinhas, em propriedades vizinhas ou mesmo em áreas próximas de onde vai ser instalado, o comportamento da cultivar que está a princípio interessado em fazer o seu plantio. Verificar a produtividade, verificar o crescimento o vigor dessa cultivar naquela determinada região. Cada cultivar pode ter comportamentos diferentes em função de características do clima, do tipo de solo, da altitude, do local para o plantio. Então, isso é importante verificar o comportamento dessa cultivar em regiões próximas ou em áreas próximas aonde será implantada essa nova lavoura. O café por ser perene, o único momento em que é possível incorporar, corrigir o solo em profundidade, é durante o seu preparo para o plantio. Então, a recomendação da calagem tem que ser feita conforme a análise química do solo e as recomendações padrões de correção para a implantação da lavoura cafeira. Levar a saturação por base no solo a 60% é uma dessas recomendações. O suco de plantio do café, quanto mais profundo ele for preparado, garante um desenvolvimento melhor do sistema articular, um crescimento do sistema articular e, em consequência disso, um bom crescimento também da parte aérea. Profundidades em torno de 40 cm a 80 cm vão garantir um bom desenvolvimento do sistema articular. Além da questão da profundidade do suco, a adição e aplicação de fontes de fósforo são muito importantes e também é um momento único durante a vida útil da lavoura cafeira que é possível fazer a incorporação de fontes fosfatadas em profundidade. E a dose de fósforo é estabelecida também em função da análise do solo e das tabelas de recomendações para a implantação da lavoura cafeira. Depois do preparo do solo, da correção, da abertura, da aplicação de fertilizantes, é possível também o fornecimento de matéria de composto orgânico, que desempenha um papel importantíssimo na fase de formação da lavoura, que pode ser adicionado também ao suco de plantio, esterco de curral, esterco rino, esterco de aves, de forma que eles têm que estar curtidos para poder evitar problemas logo após o plantio do café. Após a mistura desses insumos, é ideal que se espere algum período de chuva para que o solo se acame e na sequência possa ser realizado o plantio das mudas, de forma a garantir um bom pegamento delas no campo. Dessa forma, a implantação da lavoura apresenta vários aspectos e muitos deles devem ser planejados com muita antecedência. Então a decisão de se implantar uma lavoura cafeira, ela começa com um bom planejamento, que vai desde a escolha do local, da escolha da cultivar, a obtenção dessas mudas da cultivar e a correção do solo para o plantio. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou, assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A A Z, que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto